Galdino aqui, Arte Mineira em Tijolinhos, hoje eu tô sem o microfone pessoal, acabei esquecendo, tá? Mas eu vou falar bem perto do aparelho, que aí vocês vão entender direito. Aqui a cidade é São Sebastião do Anta, e eu tô aqui hoje, então, pra mostrar pra... Até aquela polêmica da Netflix, a polêmica da discussão mima do Samy Samy sobre a área, né? Que eu não pego uma ideia, que eu sou teimoso, que mineiro é burro, né? Burrice de mineiro, né? Não é que mineiro é burro, burrice, você falou que é burrice é porque é burro, né? Então é isso, você falou. Mas aqui eu vou dar uma nova oportunidade, pessoal. Aquela área lá, onde eu tava fazendo fogão, eu pedi opinião, não. Eu falei que era, já tava definido o modelo comigo e com o cliente, né? Aí deu aquela maior polêmica, a interpretação de texto, agora aqui não. Aqui eu tô fazendo orçamento, tudo indica que vai fechar mais o cliente, né? Se não fechar, vai servir de experiência pra nós. Então hoje eu tô filmando direitinho toda a área, vou passar as medidas aqui. Novamente vocês podem tirar print, eu vou deixar no final do vídeo várias fotos, que fica até melhor do que print, né? Aí vocês pegam as fotos, tiram o print da foto, não do vídeo, né? No finalzinho eu vou deixar as fotos. Aí vai ficar bacana, que aqui não tá definido nada ainda com o cliente. Eu cheguei aqui agora, ele não mora aqui. Cheguei aqui agora, vou pegar minhas ideias. São várias que eu tenho, muitas aqui, né? Aí eu quero que vocês também dêem ideia, o que vocês fariam, né? De repente eu vou até pegar ideia de alguns, porque agora vai ter prazo. Porque se eu for fazer cedo isso aqui, vai ser daqui em quatro meses. Eu tô postando esse vídeo, então vai dar prazo de vocês comentarem, dar desenho, né? Aí vai dar certinho. Então, olha aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Vou mostrar a chegada do terraço. Pra começar aqui, é um terraço. Só que tem uma grande vantagem. Geralmente, terraço, vocês sabem que é tudo aberto por baixo. A estrutura. Então a gente tem que caçar só um cantinho pra construir. Um bocado de peso. Mas aqui não. Vou mostrar pra vocês que aqui tem muita parede debaixo, ó. Ó. Tá vendo? Tem bastante parede aqui, ó. Frijada. Aqui é nem cinta. Então, a preocupação aqui. Mas mesmo assim, no meio, nós não vamos fazer nada não. Descartar por causa de sinuca. O cliente resolver pôr uma sinuca aqui, pôr uma mesa. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês. É como se vocês estivessem chegando aqui agora pra combinar o fogão com o cliente, tá? Então serve pros profissionais. E serve pra quem vai fazer. Tem seu terraço aí, tem sua área. E não é construtor, mas quer fazer. Pega as ideias aí, né? Pega a minha e a do pessoal aí que vai comentar. Então tá aqui, ó. Esse vídeo vai ser muito interessante. Terminei, olha aqui, ó. Meu pé. A Tabutina do Carlos Concentino me deu. Muito obrigado. E muito obrigado aos presentes aí da minha neta. Todo mundo, tá muita gente mandando um presentinho pra Maria Alice. Muito obrigado. Ela vai nascer lá pro dia 20, 25 do mês que vem. Aqui chegou, entrou no terraço, ó. Chegou no terraço, pessoal. Ali fora, ali tem uma rua. Aqui, ó. Então, ó. Tem a rua aqui. Então a gente já tem que descartar. Fazer ela aqui no meio, né? Nesse canto aqui. Aqui também, vamos descartar. Tem uma janela aqui. E aqui é mais à frente da rua. O pessoal quer mais ter uma privacidade aqui. De repente, ele vai colocar aqui uma mesa bonita. Ou uma sinuca, não sei. Ou espalhar a mesa pra ficar à vontade. Com os convidados, né? Família, não sei. Então tá. Aqui também, a gente já vai ter que descartar. Tem duas caixas d'água ali, tá bom? Tem uma... Como se fosse... Vai dar duas dispensas debaixo das caixas d'água. Bacana. Aqui, também já vamos descartar. E aqui, ó. A lavanderia. Tem uma instalação ali. Cano d'água. Aqui vai ser uma lavanderia. Máquina, né? Máquina de lavar roupa. E um tanque. Agora sobrou pra nós essa área aqui, ó. Tem até bastante espaço. Então a gente ou pode trabalhar nesse meio ali. Ou naquele canto. Porém, esse canto aqui. Já vou passar a medida pra vocês, ó. Olha. Pra vocês verem. Os tipos de vídeo, assim, vocês não vêem na internet, né? Tomando opinião. A gente aprender junto. Escoteiro, te modelo junto. Olha aqui, ó. E o pessoal mais importante é que os meus clientes realmente acompanham minhas obras. É. Já tá aí de olho no YouTube. Entendeu? Então, serve pra eles, hein? Eles tá aí vendo comentários. Aqui, ó. 1,52. Tá vendo? Tem 1,52 aqui. Se quiser anotar, tá? 1,52, assim. E aqui, ó. Tem 1,13. Aí, ó. 1,13. Então, 1,52. Furou e 13. Ali tem uma coluna. Pobrema da água da pia. Que não vai ser problema, que ela tá longe. Mas eu já conversei com o pedreiro. Eu falei com ele que pode furar aonde for preciso. E joga lá fora, tá vendo, ó. Aí ele encaminha ela. E vai fazer a instalação. Beleza. Isso aí não vai ser o problema, não. Então, pessoal. Eu quero usar aquele canto. A minha ideia, eu já vou até passar pra vocês a princípio. Agora, eu posso ter mais umas cinquenta. Isso aí ela me dá. A princípio, a minha ideia é essa. Eu vou pegar aqui, ó. Noventa centímetros. Não, desse tijolo. Daqui, aqui. Noventa. E vou fazer esse fogão em ilha. Daqui pra lá. Tá? O fogão e o forno. Não vai ser igual aquele modelo que eu fiz na churrasqueira, não. O forno já dá pra fazer em quarenta e cinco graus. Vai ser o modelo de canto. É o fogão de canto. Porém, ele em ilha. Dá o fogão aqui. O forno ficaria aqui em quarenta e cinco graus. Igual vocês já tem o costume de ver. Vou colocar até uma foto aqui, se eu lembrar, né? Pra vocês verem a foto. Aí, nessa posição aqui, mais ou menos, ó. Eu fazeria a churrasqueira. De jeito que a churrasqueira tem setenta, né? De profundidade. De jeito que ela não atrapalha essa passagem aqui da quina. E lembrando que se eu vou deixar aqui noventa, ó. Isso vai ficar reto. Eu vou deixar uma passagem aqui no mínimo, no mínimo. De um e cinquenta. Aqui, ó. Aí, mais noventa, né? Então, vai dar noventa do fogão. Com um e cinquenta, dois e quarenta. Então, sabe que ficaria com dois e quarenta, tá? Mas, nas suas ideias aí, se vocês quiserem, pode aumentar também. Eu também posso aumentar se eu quiser. A minha ideia, a princípio, é essa. Eu cheguei aqui agora. É um rascunho. Aí, lá no finalzinho, onde eu deixei a churrasqueira aqui, ó. Ó. Ela não tá lá no final, não, tá? Essa churrasqueira vai alinhar mais ou menos, quase alinhar nessa parede. Ó lá, ó. Mas não vai alinhar, não. Aí, aonde ela terminar a churrasqueira aqui, a minha ideia, eu vou ligar a banca seca lá naquele ponto, na coluna. E ela vira um L. Aí, aonde essa pia aqui, ó. Tá aqui, ó. A pia só encostada. Eu fazeria a pia. Tá vendo? Aqui não precisa de pia grande, não. Só pra atender essa área aqui. A pia ficaria aqui, não perturbaria nada. Aí, esse corredor aqui, sobraria um espaço de um e cinquenta. Que quem estiver mexendo no fogão, como ele é em ilha, pode estar ou desse lado ou do outro. Que não atrapalha quem entrar aqui e vir na pia. E quem estiver na pia, não atrapalha quem está na churrasqueira. Tá? Aí, sobe esse espaço aqui pra picar carne. Entendeu? Aí, agora eu quero ver essas ideias. Ou vocês colocaram essa pia aqui, assim. Só que se colocar a pia aqui, a gente picaria aqui, né? De frente pra ela. Aqui é uma escada. Tem que pro pessoal, aqui dá muita opção. Só que eu quero trabalhar ela. E eu vou pedir vocês, quem dá opinião. Tenta trabalhar comigo nessa área aqui, ó. Pra não confundir. Não vamos pegar, não vamos isolar aquele canto ali. Eu não quero isolar ele. Porque senão ele fica perdido, né? E vai ficar desalinhado da área aqui. Então, a área tem que ser essa. A gente tem que conseguir concentrar e fechar ela aqui, ó. Fechei ela aqui. Eu queria ainda ter uma bancada, né? Uma bancada, assim, alta pra pôr os tamburetes. Mas ainda não tô tendo essa visão. A hora que eu cheguei em casa, eu vou ter essa visão. De repente. Na frente aqui não fica bom, porque o rabo do fogão só tem 60. Então, se fazer um pedacinho de parede aqui, não vai ficar bacana. Eu pensei também, a hora que eu cheguei aqui, se fizesse o fogão de lá pra cá, lá daquele canto. Fizer ele de lá pra cá, todo reto, ficaria mais simples. Mas a churrasqueira no meio, churrasqueira no meio não fica bacana. Ah, então vamos jogar essa churrasqueira lá no final, né? Assim, a churrasqueira aqui no final. Ó, o forno aqui, ele reto. E o fogão aqui, ficaria tudo reto. Bacana, daqui lá, né? Ocuparia pouco espaço, a gente poderia fechar uma bancada bonita aqui em L. Só que aí ele fica canhoto. E se puder evitar fogão canhoto, é bom. Então, a gente vai descartar também. Já estou adiantando vocês. Evita de fogão canhoto. Não vamos fazer desenho dele pelo canhoto, não. Vai ser descartado esse desenho, tá? Ele tem que ficar na posição direita, tá? Ou de canto, igual o meu modelo. Então, tente trabalhar com suas ideias aí, mais ou menos em cima da minha. Mas a minha pode mudar muito aqui ainda, tá? Então, vamos conversando, pessoal. E vamos ver o que vai dar esse modelo aqui, tá? Nós vamos ter prazo para isso. Então, estive com Deus. Deixa sua ideia aí. Um abração. Agora, siga as fotos aí, tá? Tenha as fotos com as medidas. Estou com Deus. Tchau. 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 Tchau.